Olá, salve, salve. Terça-feira, 18 de junho, está iniciando mais uma edição do Estação Cultura. Estamos ao vivo pelo Sinal Digital da TVA e também pelo nosso site. E no programa de hoje, vamos mostrar como funciona o projeto social Ouvir a Vida que acontece na Vila Pinto, aqui em Porto Alegre. Também vamos saber como está sendo pensada a 10ª edição do Festival Internacional Sesc de Música que acontece em Pelotas, em janeiro do ano que vem. Vamos conversar ainda sobre a mostra Ensurreição, que inicia hoje na Cinemateca Capitólio. E a música do Estação Cultura, desta terça-feira, fica por conta da Débora Rosa, que faz show amanhã, em homenagem à Clara Nunes. Desde 1998, o projeto Ouvir a Vida musicaliza e transforma jovens e crianças da periferia. A nossa reportagem foi até a Vila Pinto, onde ele atua desde o ano passado. Quando falamos em circuito de arte, geralmente imaginamos um espaço com todas as condições para que os artistas produzam e que possam expor sua técnica. Em um país de profundas desigualdades, como o Brasil, essa realidade não se apresenta para todos. É justamente por conta dessa necessidade de fazer o conhecimento de música, chegar a quem não tem acesso, que foi criado o projeto Ouvir a Vida. Criado há duas décadas para proporcionar aulas de música em Gravataí e Alvorada, e hoje atende 180 crianças na Vila Pinto, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Elas têm aulas de música no contraturno da escola, no Centro São José. Essas crianças têm várias atividades complementares, além das aulas regulares aqui na Vila. Eles assistem a concertos didáticos, a espetáculos. Todas essas questões que envolvem o desenvolvimento infantil, a qualidade de vida dessas crianças, e o acesso à cultura e ao bem-estar, é o nosso principal objetivo. No projeto, professores de música conduzem as aulas que compreendem o ensino de flauta, canto e percussão. A grande maioria das crianças aqui, e jovens, nunca tiveram contato com a música. Então, grande parte das vezes a gente está apresentando os instrumentos para eles, dando a oportunidade de eles terem o primeiro contato com uma série de instrumentos. Então, é um trabalho de musicalização e também um trabalho de fazer música em conjunto. Isso é interessante, exige a gente estar com a empatia no colega, escutando o colega, sabendo qual volume a gente pode tocar, se comportando em grupo. Isaac Costa foi formado na primeira fase do projeto, quando ele atendia a Alvorada. Graduado em música, ele voltou para ensinar flauta. Isaac foi um talento revelado no projeto, mas enfatiza que o Ouvir a Vida não trata só da descoberta de talentos, mas de uma complementação da educação, para que habilidades básicas das crianças possam ser atendidas. Melhora na concentração, melhora na própria comunicação deles. Eu acredito que a música transforma as relações, as mudanças já são, a gente já consegue ver, são crianças mais calmas, mais tranquilas. Para conhecer bem o projeto, podem agendar para vir aqui conhecer pessoalmente, aqui na Vila Pinto, mas também podem consultar o Facebook, né? Então é só colocar lá no Facebook Ouvir a Vida, tudo junto, que ali tem todas as informações. E o projeto Ouvir a Vida foi idealizado pelo maestro Tiago Flores, com quem eu converso agora, inclusive está em campanha nesse momento, quer dizer, campanha não, está sempre aberto... Eu digo, o projeto é em campanha para arrecadar instrumentos, né? É um dos motivos que você está aqui para a gente conversar justamente sobre isso, né, Tiago? Exatamente, prazer estar aqui contigo conversando. E, bom, nós temos, as pessoas viram na reportagem uma atividade muito bacana, com crianças da Vila Pinto, e a gente tem patrocinadores, a do Frio, a patrocinadora master desse projeto, tem o BRDECO também ajuda, a Fundação Mariciorte Sobrinho, algumas pessoas físicas, mas para comprar instrumentos a gente está precisando de verba específica, que não consta no nosso projeto de lei federal de incentivo à cultura. Então esse é o pedido de hoje, assim, né? Porque tem muita gente com instrumento em casa parado, né? E ele vai ser muito bem aproveitado. O que nós estamos precisando, de violão, porque além, vocês viram ali na reportagem, que estudam flauta doce, canto coral, percussão, conjuntos musicais, a gente está ampliando agora para aulas de violão, trompete, acordeon, né? Então esses instrumentos, principalmente, a gente está precisando bastante para ter um número de crianças que possam aproveitar esses professores que estão lá se dispondo a dar essas aulas, né? Então, mas é importante que esses instrumentos tenham que ser de boas condições de preservação. Porque não adianta dar um instrumento que a gente vai ter que mandar arrumado, a gente vai ter que gastar. Vai ter o mesmo custo que comprar um nas vezes. Isso complica. Então, nós precisamos de acordeon, em bom estado, violão, flauta doce também, que a gente tiver flauta doce, barroca, né? Porque tem a germânica e a barroca. A barroca, para nós, alguns instrumentos de percussão também nos servem, e também teclado. A gente está dando aula de teclado, então esses instrumentos seriam muito bem-vindos para nós lá e as crianças ficariam muito felizes também de poder praticar. Porque algumas, as crianças no início, os instrumentos ficam na escola, mas aquelas que se dedicam, elas levam para casa. Então, por exemplo, flauta doce, todos recebem e levam para casa estudar. Na percussão, levam as baquetas e tal. Então, claro que quem começar no acordeon, nas primeiras aulas, não vai levar para casa o instrumento. À medida que a gente vê que ele está muito interessado, que ele está realmente estudando o instrumento, ele vai levar ao instrumento. Então, nós precisamos ter uma quantidade. Não adianta ter dois ou três acordeons. A questão da prática musical tem muito disso também, conforme vai avançando a necessidade realmente da prática. Esse exercício não pode ser reservado apenas a uma, duas horas dentro da oficina. Então, tem duas maneiras das pessoas participarem. Tanto as pessoas com pessoa física, ou seja, qualquer indivíduo de doar diretamente, com pessoa jurídica também. Tem essa possibilidade disso? Também pode. Pessoa jurídica, se quiser doar dinheiro através da lei federal, o incentivo à cultura, vai bater no imposto de renda. É muito bem-vindo também. E as pessoas físicas também, dessa maneira, podem fazer. Mas para doação de instrumento, o melhor é entrar na nossa página do Facebook, Ouvir a Vida, tudo junto. Bota no Google, Ouvir a Vida, está lá. E ali escreve, olha, eu tenho um teclado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como faço para fazer essa doação? A gente combina e vai buscar esse instrumento. Se a pessoa quiser conhecer o projeto, ela vai até lá, leva o instrumento. Faz a doação e já conhece o projeto. Tiago, boa sorte aí. Parabéns pelo projeto aí. Espero que dure e continue durando muitos anos, como já vem, durando há bastante tempo. Isso aí. Muito obrigado. Até a próxima sorte aí. Valeu. Bom, a Débora Rosa presta homenagem à cantora Clara Nunes no espetáculo Na Linha do Mar, amanhã, lá no Teatro Bruno Kiefer. A Débora Rosa apresenta o repertório que consagrou essa grande intérprete brasileira, essa intérprete mineira. E a Débora Rosa está aqui conosco hoje, acompanhada pelo Daniel Rosa. A gente já escuta a música agora e no segundo bloco a gente conversa com vocês. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo, a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra, Alvorada, quando chega iluminando. Meus caminhos tão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada, do que ir assim vagando. Numa estrada perdida, Alvorada, Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo, a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. O sol colorindo, é tão lindo, a natureza sorrindo, tingindo, 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 tingindo. Eu converso agora com o maestro Evandro Maté, diretor artístico do festival, também regente da OSPA. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez, Evandro. Muito obrigado, sempre um prazer. Bom, um momento bem esperado já no calendário musical do Estado, né, Pelotas, entrando forte com esse evento já se estabelecendo no calendário. E sempre esses dois momentos, um momento que abrem as inscrições, um momento efetivamente do festival, né, Evandro? Exatamente. Na verdade, ele é um festival de muito grande porte, envolve muita gente, o número de inscrições é gigantesco todo ano, então há uma necessidade de se iniciar esse processo muito cedo. Então, sempre nós lançamos essa época do ano as inscrições e depois há todo um processo seletivo e para o festival acontecer só em janeiro. Bom, esse grande número de inscrições é resultado também das pessoas que estão ali ministrando essas aulas, esses workshops que são professores, instrutores de todo o Brasil e do mundo, né, internacionais. Nós temos em torno de 50 professores de 14 países e nós temos aproximadamente 50 espetáculos em 13 dias, fora as oficinas de música, as classes, os recitais. Então, isso tem atraído muitos alunos, estudantes e profissionais da música a virem a Pelotas. Eu lembro que na primeira edição do festival nós tivemos em torno de 450, 500 inscritos nesse processo agora, que participam de um processo seletivo, né. Agora, no último ano nós passamos de 1.100. Então, a gente vê a forma como ele está crescendo, não só em número, como também em qualidade. Bom, são vários segmentos que podem se inscrever em questão de instrumentos e técnicas diferenciadas, né, também em níveis técnicos diferentes e também para o canto. Então, quem pode se inscrever e de que maneira as pessoas que estão interessadas podem proceder a essa inscrição? O festival tem distintas formas de atuação. Ele é focado em música de concerto e choro. São as duas ações principais que ele faz. Na música de concerto, obviamente, nós temos também, além de todos os instrumentos de uma orquestra, nós temos o canto lírico, também presente. E nós temos uma divisão aí, também, que é relativa a projetos sociais. Nós preservamos o número de vagas. Como o nível de disputa é muito alto, vem gente de toda a América Latina, de uns anos para cá, nós procuramos o SESC fazer um trabalho no sentido de poder oportunizar também quem está iniciando ou quem já tem um vínculo com algum projeto social. Então, nós reservamos parte das vagas para jovens, crianças e adolescentes que são oriundos de projetos sociais. Isso para a música de concerto e o choro também. Então, ele oferece todos os instrumentos de uma orquestra, ele oferece o grupo de instrumentos de uma típica de choro e canto também a gente oferece no festival. Bom, interessante passar lá na página do SESC, então, ver direitinho como proceder. Todas as inscrições são gratuitas, né? As inscrições são gratuitas. Existem depois os selecionados que é anunciado ali em torno de setembro, final de agosto, fim de setembro. Eles terão uma matrícula que é irrisória do ponto de vista do custo total, onde eles recebem a hospedagem gratuita durante todo o festival e as aulas também durante todo esse período. Bom, e depois tem aquele segundo momento, que é o segundo momento que a gente vai falar mais adiante, que é sobre os espetáculos que são abertos a toda a comunidade do Estado. Exatamente. Como eu disse, são em torno de 50 espetáculos que acontecem em 13 dias. Já estão relativamente bem estruturados. A gente acredita que dentro de um mês ou dois a gente já deve estar lançando toda a programação do festival. Então, nós voltaremos a conversar sobre isso. Muito obrigado. Mas aí, gente, por enquanto, quem está interessado em aperfeiçoar a sua técnica e conhecer melhor o seu instrumento, pode fazer as suas inscrições. As informações todas estão lá no www.sesc-rs.com.br barra festival. Lembrando que as inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de julho. Levando, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom, antes do intervalo, a gente tem uma dica. Hoje, às 7h30 da noite, acontece na Sala Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana, o pré-lançamento do documentário Hermenegido. Este é o segundo filme dirigido pela jornalista Daniela Salé. Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida com Estação Cultura desta terça-feira. O Estação Cultura está de volta agora para falar sobre cinema. De hoje até o dia 27, acontece na Cinemateca Capitólio a Mostra Insurreição. A iniciativa é do Instituto Goethe e da Aliança Francesa Porto Alegre. Eu converso agora com a Marina Ludman, diretora do Instituto Goethe, e com a Marcela Jesus, ativista e uma das narradoras do documentário Espero Tua Revolta, que tem exibição acompanhada de debate hoje, às 7h da noite. Sejam bem-vindos aqui na Estação Cultura. Muito obrigada. Marina, vamos falar um pouco sobre a ideia dessa mostra, né? Que é um tema bem específico que faz muita conexão com o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Tudo bem? Sim, de verdade, o tema está na pauta. Insurreição é simplesmente necessário e está acontecendo, como mostram os movimentos dos estudantes no Brasil hoje em dia, mas também no mundo inteiro. E não só hoje, a mostra reúne 17 filmes, aliás, curadoria do Marcos Mello, 17 filmes clássicos que falam sobre o movimento de 68 na Europa e até filmes recentes como Espero Tua Revolta. E juntando esses filmes, isso é a ideia de uma mostra, né? Os filmes dialogam um com o outro e assim você vê os clássicos, de repente, com outros olhos e os filmes recentes com esse viés um pouco histórico. E talvez as pessoas que vão assistir a mostra vão entender que enquanto tem seres humanos, enquanto tem cultura, enquanto isso tem o sonho de um mundo mais justo. E sobre isso é que esses filmes falam, sobre a história da opressão e a luta pelos direitos de moradia, educação e saúde. Hoje, justamente, já tem dois filmes que dialogam muito e esse diálogo vai ser ampliado porque tem a presença dos diretores e também da Tua presença aqui, que faz parte dentro do filme, mas não só dentro do filme, mas dentro dessa história como um todo, né? Falando, principalmente, da questão da ocupação das escolas lá em São Paulo, né? Pelos secundaristas, né? Sim, tudo aconteceu em 2015, né? As ocupações de escola contra a reforma de reorganização escolar, que era o que o governador do estado de São Paulo queria propor. E os estudantes se revoltaram, foram para as ruas. E depois disso, a gente viu que as manifestações de ruas não estavam funcionando muito. E a gente teve acesso a uma cartilha sobre como ocupar a escola e sobre a revolta dos pinguins no Chile, que também ocorreu de ocupações de escola no Chile. E nisso a gente passou mais de dois meses, ou até mesmo algumas escolas, dois meses dentro da escola. E aí, depois disso, a gente teve contato com várias aulas que a gente não tinha dentro da escola, a gente limpava a escola, dormia dentro da escola. E assim a gente convivia só entre os alunos mesmos dentro daquela escola. E a gente sofreu bastante repressão, e nas manifestações de rua também, dentro das escolas também tinha policial que circulava para dar medo mesmo na gente. E aí a gente desocupou as escolas depois de um processo bem tenso, assim, do movimento inteiro. Mas a gente também continuou na luta, assim, mostrando que a gente estava presente. Pois é, interessante do documentário também, que são essas narrativas estabelecidas por vocês, né? Tu é uma protagonista por estar, como todos os jovens que participaram do movimento, são protagonistas dentro dessa história, mas tu é uma das narradoras. E nesse sentido, também a tua fala em algum momento da narração, a gente falou, ó, também as meninas precisam narrar essa história. Então, como esse movimento também era múltiplo, né? E como é necessário também essa investigação, esse olhar, sobre para mostrar, tipo, tem, não era um único jovem, assim, modelo para tudo, né? Tem vários modelos, né? Na real, foi mais de 300 escolas ocupadas no estado de São Paulo, né? E depois foi ampliando para outros estados, e foi muito grande a luta. E a maioria das frentes da luta, das ocupações, das manifestações, eram as meninas, eram as mulheres. Então, era uma coisa muito forte a presença feminina dentro desse movimento. Então, hoje também tem essa oportunidade de estar pensando nessas características desse movimento disperso. E a gente fala, disperso não, diverso, né? Que a gente também está falando sobre essas insurreições, elas são pontuais, elas existiram, elas continuam existindo, elas têm que continuar existindo, mas elas existem de várias formas diferentes também. A mostra também dá para a gente ver um pouco disso, de como os repertórios vão mudando, as coisas vão mudando, conforme o tempo, mas estão sempre ali, né, Marina? Sim, exatamente. Aliás, a mostra começa já às 16 horas, hoje, às 4 da tarde, com o filme O Teto Sobre Nós, do Bruno Carboni e era o Teto Cambridge, da Eliane Café, que mostra a luta para uma moradia nos centros urbanos. Isso também faz parte, né? E só gostaria de convidar para conferir a programação que está no site da Cinemateca Capitólio. E vai ter, além do debate hoje à noite com a Marcela e a Elisa Capay e o filme, o diretor do filme Segundas, vai ter dois outros debates com o Jorge Furtado, com a Liliana Zultzbach. Então, só gostaria de convidar para conferir a programação da mostra inteira. Ou então, mais uma vez aí, o pessoal passa lá, procura pelo Facebook ou o www.capitólio.org.br e hoje, já começando a partir das 16 horas e às 19 horas, mostra e-debate, ou exibição dos dois filmes e-debate, com entrada franca, lembrando, para quem não sabe, o Capitólio fica ali na rua Demetrio Ribeiro, número 1085. Marcela, eu quero agradecer a presença de vocês aí. Eu que agradeço. Certo? E seguimos a luta. Sim, seguimos a luta. Bom, amanhã, no Teatro Bruno Kiefer, Débora Rosa faz show em homenagem à Clara Nunes, junto com o Daniel Rosa, o Diego Siocari e o Ricardo Viva. Ela relembra as canções que marcaram a carreira de Clara Nunes, mais uma vez trabalhando esse repertório. Seja bem-vindo aqui, né? Muito obrigada, querido. Com certeza, né? É sempre muito importante reverenciar a Clara, cantar essas músicas maravilhosas, que até hoje estão conosco, né? Fazem parte da nossa trajetória musical, na Companhia de Músicos Incríveis, uma produção que sempre está muito caprichosa. E a gente está muito feliz, né? Voltar a Porto Alegre, voltar à estação, é sempre muito gratificante, né? Nesses mais de 20 anos de trabalho aí. Bom, tu mora em Santa Maria e tem lançado os seus trabalhos ali, seus trabalhos autorais, também tem feito lançamentos por lá. Também tem esses espetáculos homenageando grandes intérpretes da música brasileira. E Clara Nunes já foi um outro espetáculo que tu já trouxeste para a Porto Alegre também, né? Isso, exatamente. Ano passado, na Linha do Mar, esteve o Teatro Renascença. Nós temos também Divas do Rádio, Um Passeio pela Música Brasileira. São vários projetos dentro de um universo que, na verdade, nos nutre, né? A gente está sempre, horas estamos trabalhando música nativista, outra hora música tradicionalista, mas música brasileira, samba, isso é importante, né? Que a gente acaba imprimindo uma característica, né? Do artista, aquele que se reinventa com uma versatilidade, e isso é importante. Continuar mantendo a música brasileira firme aí, que está encantando as pessoas sempre. E aí, quando a gente fala música nativista, a gente não pode esquecer que o Rio Grande do Sul também faz parte do Brasil, né? Então, a gente faz parte também da música brasileira. Exatamente, exatamente. E a Clara tinha um pouco disso também, se eu voltando à Clara, porque ela cantava muito a música de vários lugares do Brasil, principalmente ali onde ela estabeleceu as suas raízes, né? Que Minas Gerais também tem essa questão. Exatamente, é de ser uma pesquisadora, trabalhar o folclore, ter esse respeito grande, né? Da onde tu vens, por que que tu trabalha isso, né? Eu até citei, né? Porque eu acabei de vir da atafona da canção, onde fui melhor intérprete. Então, o que é importante a gente sempre ter? Saber as nossas raízes, trabalhar essa questão da música brasileira como um todo, todas as suas peculiaridades, porque isso só cresce. Só faz a gente ter uma construção e uma trajetória artística cheio de surpresas boas e grandes temperos para a gente construir o nosso trabalho. Bom, recorte para esse repertório. Repertório que, é claro, pode ter ali baião, pode ter bolero, pode ter samba. Como é que tu recortes? Com certeza. A gente fez um pouquinho das referências, porque nós temos o quê? Nós temos guitarra, contrabaixo e bateria. Então, as pessoas têm aquela... Mas como é que tu vai cantar Clara Nunes com essa formação? Esse é o segredo. É a gente conseguir garimpar as canções, né? Daquelas que são mais melancólicas até aquelas mais festivas e dançantes, com essa formação. É interessante. A gente convida todos para estarem conosco amanhã. Então, está feito o convite aí, vamos lembrar aqui, amanhã, na Linha do Mar, 20 horas, ou seja, a partir das 8 horas da noite, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais uma música agora. Vamos lá. Mas antes disso, eu vou me despedir aqui, porque a gente fecha o programa, então, com chave de ouro com vocês. A Estação Cultura de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã, a partir das 2 da tarde. Hoje à noite, a gente ainda tem a nossa reprise, a partir das 9 e meia. Logo depois do programa, aqui do Ao Vivo, dessa primeira edição da Estação Cultura, tem as notícias do Panorama. E se tu quiser rever o Estação Cultura, tu pode buscar lá no canal da TV, no YouTube, vendo a nossa playlist. Agora sim, Débora, por favor, mais uma música para nós. Um abração. Obrigada, querido. Até mais. E assim, Cadê Ocum? Foi para o mar, Eansã, Cadê Ocum? Foi para o mar, Eansã, Cadê Ocum? Foi para o mar, Eansã, Pinteia, Os seus cabelos macios. Quando a luz da lua cheia, Clareia as águas dos rios. Ocum sonhava com a filha de Nanã, E pensava que as estrelas eram os olhos de Eansã. Mas, Eansã, Cadê Ocum? Foi para o mar, 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 na terra dos orixãs, um amor se dividia Entre um deus que era de paz e outro deus que combatia Como a luta só termina quando existe um vencedor Eansã virou rainha da coroa de Xangô Mas, Eansã, Cadê Ocum? Foi para o mar, 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 a guerra dos orixãs, um amor se dividia Entre um deus que era de paz e outro deus que combatia Como a luta só termina quando existe um vencedor Eansã virou rainha da coroa de Xangô Mas, Eansã, Cadê Ocum? Foi para o mar, Eansã, Cadê Ocum? Foi para o mar, Eansã...